Ora, viva, boa tarde, bem-vindos a terceira e última parte do dia a dia. Disse que voltávamos depois de um curto intervalo. E assim é, vamos ser já seguido da rubrica de cultura. Recebamos Patrícia Pachico. Olá, Patrícia, está tudo bem? Olá, Dias dos Namorados, estás a prepará-lo de forma efusiva ou nem por isso? É para falar a verdade, não é? Claro. É para fazer figura bonita. Faz figura... Olha, eu vou-te dizer uma coisa, eu acho que o dia dos namorados, a bocada estava ali a acompanhar e muito do que disseram é verdade. Parece uma obrigação, parece um dia que tem que ser, que tem que se comprar presente, que tem que se jantar fora, que tem que se inventar uma coisa diferente. Tudo muito forçado. E o ano tem 300 e... E 64 dias para se fazer isso. Para fazer coisas, não é? Então eu acho que deve ser mais natural. E este ano eu vou passar de maneira diferente, porque tenho uma amiga que faz ano dia 14 de fevereiro e ela este ano vai dar um boda, então... Ai, que bom, uma festa de quintal. Vai ser animado. Daquelas mesmo que batem até de manhã. Muito bem. Então pronto, e o seu marido... Vamos à boda. E agora eu não sei se vai dar slow na festa, não é? Porque há muito tempo já não dá slow. A hora de apagar a luz para dançar slow. O momento... Isso vai ser um momento hilário. São Valentim. Sui gêneros. Vamos querer depois que tudo dê o retorno. Está tudo bem? Está tudo bem. Preparada para viajar o país? Preparada. Olha, já fizemos sete. E a nossa combina, Patrícia? A nossa combina é para a ida do Namib-Lubango. Era o Namib-Lubango? Sim, que era para fazer... De Mota, Serra da Leva. De Mota, pronto. De Mota, abafa o caso. Vamos fazer... Vamos fazer de carro. Pronto. Mas ainda não é agora. Ainda não? Nós já fizemos sete, na primeira fase, sete províncias. Fizemos Cabinda, Zaire, fizemos Quanza Norte, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange e Moxico. Ok. E agora vamos fazer o IJ. Vamos começar pelo IJ. Vamos começar pelo IJ. Eu já vi o Luís Fernando, já fez o padrinho do IJ. Ele está... Não, ele é um padrinho. Faz parte daqueles padrinhos mesmo ativos, né? Ok. Portanto, domingo estamos na estrada, para na segunda-feira fazer programa no IJ. Depois vamos fazer no Bengo, depois em Luanda, depois vamos fazer Moxico, Bié e Quanto Cubango. Muito bem. Quanto Cubango vai encerrar? A segunda fase, porque é de Cabinda ao Coné, né? De Cabinda ao Coné, exatamente. Quem é que ficou com a responsabilidade de apadrinhar o Quanto Cubango? Padrinha era Beto da Almeida? Não, eram os dois irmãos. Eram os dois? Eram os dois irmãos. Ah, ficou o Muniz. Ficou o Muniz, exatamente. Ok, muito bem. As galas, ou a Gala de Declaração Oficial das Sete Maravilhas? Já temos data. Já tem data. 27 de Abril, a quando da 56ª reunião, que vai haver entre 27 e 30 dos ministros do Turismo de África, vão estar cá todos os ministros. Então, achamos que era uma data perfeita para fazer uma gala à altura, que está a ser preparada com muito cuidado, pela beleza que têm as maravilhas, na Bahia de Luanda. Muito bem. As pessoas vão poder assistir a esta gala. Os programas vão poder acompanhar, porque são das 10 às 12 no Canal 1 e na TPA Internacional e depois à tarde, às 14 às 16. Das 14 e 30 às 16, no horário do dia a dia, na TPA 2 e também na Internacional. E a gala depois? Esta gala, como é óbvio, nem todos os moradores de Luanda, muito menos os de Angola inteira e os que estão fora vão poder assistir, mas vai haver uma transmissão em direto. Portanto, podem ficar descansados e atentos, que todo mundo vai ficar a saber, ao mesmo tempo, quais são as 7 maravilhas naturais de Angola. Em questões de votação, como é que nós estamos? É que as pessoas, em todos os concursos é assim, para música, para qualquer tipo de escolha, não se vota e depois reclama-se. Exatamente. Sempre ele, sempre ela. Porquê que não foi o outro? Como é que é a questão da votação para as 7 maravilhas de Angola? Eu tenho que votar na maravilha que eu acho, ou considero... Como é óbvio, para colocá-la entre as 7. A maravilha do país. E há uma questão que nós normalmente puxamos sempre a brasa para a nossa sardinha, para onde nascemos, para onde vivemos, mas podemos ir um bocado mais além e eu acho que devemos, porque nós estamos a eleger as 7 maravilhas naturais de Angola. Vão ser o nosso cartão postal. Então, porquê não, para além de votar, se for o caso na nossa, da nossa terra natal, votar naquela que nós achamos que tem potencial para ser o nosso cartão postal lá fora, em todo o mundo. Afinal, são 7. São 7, exatamente. Para além da nossa maravilha, da província na qual nascemos, temos mais 6. As votações estão abertas desde julho e vão continuar abertas até 23 de abril. Como é que é feita a votação? A votação? Via internet? Não, só por SMS. Só por SMS. SMS, mandar uma mensagem para o 44567. Cada maravilha tem um número de 1 a 27 e no texto pôr o número da maravilha. Como é que se sabe o número da maravilha que queremos votar? No nosso site, www.setmaravilhas.au. Para além de toda a informação de como se vota, há também toda a informação sobre as 27 maravilhas. Portanto, há aquela duvidazinha. Para além da beleza de ver ao olho, de ver qual é a importância que tem para o nosso país, qual é a história que essa maravilha tem. Podem ir ao nosso site. Para além dos filmes que nós temos estado a passar no Canal 2, podem ir então ao site e ver tudo. E isso também é uma das missões do nosso roadshow. Nós, em todas as províncias, nestes programas, falamos essencialmente sobre a maravilha, as maravilhas que estão em concurso, mas também falamos sobre tudo o que a rodeia. Porque para aquela maravilha amanhã continuar a ser uma maravilha, tem que ser protegida, tem que ser preservada. E todas as outras questões daquela província são também abordadas, falamos com os mais velhos, com os sobas. Contam-nos histórias, Mara. Super interessante. Eu vi quando vocês foram ao Zaire e vi a presença do governador, inclusive. Nós temos tido sempre os governadores, as entidades top das províncias e depois também as entidades... A secretária de turismo. Exatamente, do turismo, da cultura. Mostramos a gastronomia da terra. Uau, tu estás a dar, não é? Eu estou a dar, eu estou a dar. Tu vais ao Ixo, traz-me catato, por favor. Catato, é pá, catato mesmo a sério foi na lunda. Na lunda? Ixo. Na lunda? Já lá estiveste. Nas lundas. Aquilo é catato. Olha, o catato, o primo do catato, o irmão espiritual do catato. Porque afinal não há só um tipo de catato. Ah, que ranza, não sei o quê. Muitos, muitos tipos de catato. E nós conhecemos em Malange. Quando viás agora do Ixo, porque depois vais ao bengu, traz-me o... O que é que tu queres do Ixo? Uma capa? Não, não, catato. Catato, podes trazer... Não sei. Depois vou ficar atenta ao programa na televisão. E mandas-me uma mensagem e fazes o teu disco. Sabes que eu em Malange descobri uma coisa que eu não sabia que existia na nossa culinária em Angola. E é o quê? Que é o camarão trepante de Malange. A tia da culinária explicou que em Malange... Há camarão por aí, por todo lado. Mas o de Malange... Malange é trepante. É trepante. Mesmo que tu não queres comer... Ele trepa-te. Ai, que boa. Coisa boa. Enfim, essa parte aí de degustar, eu estava mesmo a fazer companhia. Fica a combina então de que o dia a dia vai contigo. Quando forem ao Namib, no Banco Namib, não é? O Ila Namib. Olha, que estás a prometer aqui em rede nacional, ah? Isso é já para me fazer, tu não estás a perceber. Tu não estás a perceber. Estou-me a fazer. Quando tu diz a folga, vão-te dizer, não, deixe de trabalhar. Não, mas eu pedi. Não, eu pedi a rede nacional, autorizem-me, não é? E é para irmos todos, é para fazermos lá o programa depois. Põe, porque é a bola aqui do dia a dia. O bolão, o bloco do dia a dia, não tens hipótese. Nós não andamos sozinhos, não, sozinhos não. Podemos estar sozinhos, mas sozinhos nunca. Olha, um beijinho, Patrícia. Muito obrigada. Está bom, que tudo corra bem. Vamos ficar atentas, mais uma vez, para acompanharmos este... O show das Sete Maravilhas de Angola. Obrigada, é sempre um prazer voltar aqui hoje a dia. Beijinho, está. Patrícia Pacheco é porta-voz das Sete Maravilhas Naturais de Angola. Vão fazer-se a estrada novamente a partir do dia 17. A primeira província a ser visitada será a província do Ijo. A não perder, no canal 1 da Televisa Pública de Angola, e aqui também no canal 2, bem como na TPA Internacional. Vamos passar já a seguida a rubrica A Voz do Cidadão. Vamos receber Beto, Beto Caçua.